Olá a todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de Física, mais um vídeo meu aqui que eu estou postando, dessa vez para dar continuidade àquela sequência de vídeos que começou com o primeiro vídeo, comigo falando a respeito de se um estudo independente exclui, ou seja, substitui uma graduação em Física, o segundo vídeo que eu falei a respeito sobre como é a estrutura do curso de Física, para caso você tenha interesse de cursar, enfim, tem curiosidade de saber quais são as disciplinas, qualquer emenda vista no curso de Física, e eu falei que ia ter um terceiro vídeo, que no caso eu ia comentar um pouquinho sobre referências de estudo, certo? Dar aqui a minha opinião sobre bons materiais para você estudar. E claro, aproveitando esse início de vídeo, se você gosta do canal iFísica, acompanha meu trabalho e gostaria de apoiá-lo de uma forma mais ativa, não deixe também de se inscrever aqui no Clube de Membros, clicando no Seja Membro ao lado do botão Escrever-se. Tendo em vista que a gente tem diversas áreas na Física, e cada uma delas com diversos livros que são mais introdutórios, um pouco mais avançados e tudo, eu achei que fazer um vídeo só para colocar todas as referências e sugestões de materiais ia acabar sendo um vídeo muito grande. Então eu decidi fragmentar esse vídeo, de forma que nesse daqui eu vou dar sugestões especificamente de mecânica quântica, ou seja, quais são as referências que eu sugiro para você que quer começar seus estudos em mecânica quântica. Pela ordem natural eu iria começar com as matérias do ciclo básico, ou com alguma mecânica, eletromagnetismo, que são as matérias mais tradicionais, mas eu decidi começar essas recomendações de materiais de estudo com mecânica quântica, exatamente porque, caso você não saiba, eu estou postando, nesse exato momento, comecei em janeiro, estou postando uma sequência de vídeo-aulas em formato de um curso de mecânica quântica. Então se você acessar meu canal iFísica, está lá, um curso de mecânica quântica sendo postado em tempo real, se você está vendo esse vídeo ali na semana que ele foi postado. Como muitas pessoas me deram um feedback, que apesar de querer acompanhar meu curso de mecânica quântica, não conseguiram, por conta do nível mesmo, porque querendo ou não, todo curso tem seus pré-requisitos, e o curso de mecânica quântica que eu estou postando é um curso não introdutório, é um curso ali que já leva em conta que você tenha, pelo menos, alguma intuição a respeito, muita gente vem me perguntar qual que é a minha sugestão para começar a estudar mecânica quântica. E por conta disso, esse vídeo caiu como uma luva exatamente na programação do canal. Antes de começar com as referências, só para esclarecer um ponto aqui, que eu pelo menos gostaria de esclarecer, porque eu acho um pouco sacanagem com os autores dos livros, é que muita gente me mandou mensagem falando assim, Eu não faço curso de física, sou autodidata nesses assuntos mais avançados na física, como relatividade quântica, e gostaria de referências exatamente para conseguir absorver, exatamente no estudo autodidata. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que, se você está usando livros, o seu estudo não é autodidata. A definição do autodidata é aquela pessoa que aprende sozinha. Só que se você está acompanhando um livro, se você está pegando um livro para poder estudar relatividade, por exemplo, você não está aprendendo sozinha. Ok, não tem um professor ali para te ajudar, mas poxa, teve um autor ali que escreveu o livro de relatividade, está passando para você, você está lendo o livro, com os ensinamentos que o cara passou, numa sequência que ele passou, com toda a parte didática que o autor consegue, isso não é ser autodidata. Ser autodidata é se você chegasse e falasse assim, Nossa, eu quero aprender, por exemplo, relatividade. Nossa, eu vou tentar construir do zero aqui para tentar aprender tudo. Aí tudo bem. Sempre leve em consideração que o livro é uma aula escrita, então você está aprendendo com uma pessoa. Afinal de contas, faz muita diferença se você pega um livro de um bom autor. Por quê? Porque ele conseguiu passar bem o conhecimento. Então, claro, não estou desprezando quem estuda sozinho, não. Eu estou só falando que esse termo autodidata eu acho um termo muito ruim, porque eu acho uma sacanagem com o autor do livro que está ali te passando conhecimento e está sendo desvalorizado. Mas, enfim, vamos para sugestões de mecânica quântica, então. Pois bem, as referências que eu vou indicar aqui é partindo do pressuposto que você já leu alguma coisa de mecânica quântica. Até porque eu acho muito improvável que você tenha procurado esse vídeo sem ter ouvido falar uma palavra do que é e nem saber nenhuma ideia da mecânica quântica. As pessoas que querem estudar quântica ou outras áreas da física normalmente têm interesse de estudar aquelas áreas exatamente porque ouviu falar de alguma coisa, ouviu algum princípiozinho, alguma ideia qualitativa em livros de divulgação científica, por exemplo, ou no livro de ensino médio, no final dos terceiros volumes que são abordados no terceiro ano de ensino médio, e ficou interessado em fazer os estudos. Por conta disso, a primeira referência de estudo que eu vou passar é exatamente naquela transição do qualitativo divulgação científica, qualitativo ensino médio, para o qualitativo nível universidade. Então, a primeira referência que eu vou sugerir que você pegue é exatamente o livro do nosso queridíssimo Feynman, que é o Lições de Física, como provavelmente você conhece. Essa coleção de livros, se você não conhece, é uma coleção maravilhosa. O livro tem três volumes, o que aparece em mecânica quântica é o volume 3. É claro, quando você, sem noção, e falar que se você está saindo do ensino médio ali e indo para a universidade, você vai conseguir pegar esse livro e ler ele de cabo a rabo, ou simplesmente a parte de mecânica quântica e entender tudo. Ele não é um livro trivial para você ler, porém, ele começa com uma discussão qualitativa. E é uma discussão qualitativa do Feynman, que foi um dos físicos mais fodas que tiveram, certo? O Prêmio Nobel. Ele era um físico excepcional, era bem cabuloso, fora da curva. Só que, no início, as discussões dele são qualitativas. Então, é interessante porque o qualitativo dele é diferente de um qualitativo de divulgação científica. Então, eu recomendo ele para que você tenha exatamente ali uma transição. Uma outra opção também, se você não quiser se aventurar nesse livro maior, é você pegar uma versão reduzida, inclusive, do livro do Feynman, que é esse aqui, Física em Doze Lições, que, na verdade, é um compilado absurdo desses três livros. Então, assim, os três livros do Feynman são bem grossos, cada um no conjunto deles. Esse aqui pegou 12 capítulozinhos, e um deles é das noções qualitativas introdutórias de mecânica quântica. Então, é a primeira referência que eu sugiro ali para que você comece a pegar um pouquinho das ideias, saindo um pouquinho da divulgação, saindo um pouquinho do linguajar ensino médio, e indo um pouquinho mais para o linguajar da universidade. Certo? E, claro, não é o livro do Feynman todo. É só a primeira partezinha ali. Eu acho que ela é um ótimo início, uma ótima introdução aos seus estudos de mecânica quântica. Pois bem, passado o estudo qualitativo, você já vai ter visto ali algumas ideias, enfim, sem muita conta a respeito, mas como é que foram o desenrolar dos conhecimentos surgindo na mecânica quântica. Então, a gente passa para a segunda parte do estudo, que é quais são as primeiras referências para a gente começar a ver a parte quantitativa de mecânica quântica, saindo um pouquinho só da conversa. Existem duas referências de livro aqui que eu vou passar para esse primeiro contato quantitativo com a quântica, querendo fazer algumas coisas ali mesmo, algumas contas, que são esses dois livros aqui. O primeiro, eu imagino que se você é da física e está vendo esse meu vídeo, a chance de você me xingar falando que esse livro... Meu Deus, Felipe, mas esse livro é horrível, é muito grande, mas como todos nós sabemos, opinião ruim é igual sotaque, certo? É sempre o outro que tem e nunca você. Então, assim, você não precisa necessariamente ir a favor das minhas opiniões. Essas são as referências que eu particularmente sugiro. Então, o livro que provavelmente eu vou acabar sofrendo uma certa represália por muitas pessoas da física é esse livro daqui, o famoso livro do Eisberg, Física Quântica. Particularmente é o seguinte, eu conheço duas pessoas de todo o meu convívio da física que realmente gostam desse livro. Tirando essas duas pessoas, eu nunca vi ninguém mais que gosta desse livro. Agora, eu não acho ele um livro ruim. Eu acho ele um livro chato, eu vou explicar porquê, mas não é um livro ruim para você aprender as coisas, não. Qual que é o problema desse livro? Muita gente, muitos cursos inclusive, usam esse livro com a ideia do tipo nós vamos te ensinar mecânica quântica. Muita gente pega esse livro achando que esse livro vai ensinar mecânica quântica mesmo para a pessoa. Se você tem esse pensamento, esse livro vai ser horrível. Ele não vai ensinar mecânica quântica na totalidade e tudo. Ele vai passar por um monte de tópicos de mecânica quântica com um tratamento quantitativo inicial. Ele não vai adentrar em tantas coisas assim. Agora, por que eu não acho ele um livro ruim? Porque para mim a definição de um livro ruim é baseada no objetivo que ele tem. E uma coisa que ninguém faz com esse livro, pelo menos o livro do Eisberg, é o seguinte, no início nós temos aqui o prefácio dele, que no início ele chega e fala o seguinte, o objetivo básico desse livro é apresentar tratamentos válidos e claros das propriedades de quase todos os sistemas quânticos importantes do ponto de vista da mecânica quântica elementar. Ok. Inclusive aqui fala que ele vai passar só o necessário. E aí no final do parágrafo do prefácio é escrito assim, portanto, e aí é por isso que eu não acho que esse livro é ruim, esperamos que esse livro também sirva a um curso que seja seguido por um curso mais avançado de mecânica quântica formal. Ou seja, esse livro não é o livro que vai te ensinar a mecânica quântica. Esse livro é o livro que vai te passar as intuições quantitativas de mecânica quântica. Porque existe uma diferença muito grande se você tem intuição qualitativa e quantitativa. Eu acho ele chato pelo seguinte, ele é um livro com muito texto, ele fala, 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 o Eisberg fala demais e muitas dessas conversas é até um pouco chato. O jeito de escrever dele eu acho um pouquinho chato. Tudo bem que o livro foi traduzido, pode ser provavelmente tradução, mas o blá 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 dele, o monte de coisa que ele vai falando, acaba agregando na sua formação. Ele fala, ele é um pouquinho chato na hora de falar, eu particularmente acho o livro chato, mas essa fala toda foi importante para a minha formação. Eu ganhei a intuição quantitativa com esse livro. Então no quesito começar a amadurecer em mecânica quântica quantitativamente, mas ainda na parte introdutória, eu recomendo o livro do Eisberg, ele é um livro interessante. Qual que é a desvantagem do livro do Eisberg? É que ele trata somente na parte de funções de onda. Ele não faz o tratamento de mecânica quântica com vetores de estado. Aí você pode estar se perguntando, mas Felipe, vetores de estado, que é a notação de Dirich, que é essa notação aqui bonita, que provavelmente já deve ter visto, de braiquete, não é uma notação muito avançada. Tem gente que só vê isso em pós-graduação e tal. Notação de Dirich na mecânica quântica está longe de ser uma ação de pós-graduação. Deve ser vista sim na graduação. Não é uma coisa complicada. Inclusive, dava para ser visto muito antes do que quando a gente vê de fato. Um exemplo claro para mim, de por que a notação de Dirich poderia ser passada muito antes do que quando a gente vê de fato no curso, e isso facilitaria demais o nosso entendimento de mecânica quântica, é o volume 4 da coleção do Moisés. Só para caso você não conheça esse livro, apesar desse nome bizarríssimo, Moisés é brasileiro. Então tem a vantagem de que o livro foi escrito na sua língua, e aí não tem problema de tradução. Ou seja, você consegue aproveitar o máximo possível. Apesar disso, acredito que grande parte de vocês conheçam esse livro, já tenham visto esse livro. Ele é um livro barato, caso você goste de livros físicos, ter o livro em casa. E ele é conhecido, ele é o estereótipo do livro muito difícil da parte física básica do ciclo básico da universidade. Eu não vou entrar muito aqui no mérito se ele é uma coleção difícil ou não. Porque um livro ser considerado difícil ou fácil depende de dois fatores. Primeiro, sua familiaridade com os pré-requisitos daquele assunto. E segundo, claro, como você faz o seu estudo. O livro do Moisés, dependendo de como você o estuda, se você ir estudando da maneira correta, ele não é um livro difícil. Ele é um livro denso, mas ele não é um livro difícil. E além disso, mesmo que você considere a coleção do Moisés uma coleção muito difícil, ao longo do curso você vai ganhando maturidade. Quanto mais maturidade você ganha, mais você vê os livros que você achava difíceis e fala, nossa, como é que eu achava esse livro difícil? É até bem simples. O volume 4 do Moisés é um exemplo, porque quando a gente vai ver a parte de mecânica quântica, no ciclo básico, ali numa física 4 ou numa introdução à mecânica quântica, a gente já tem vivência no curso suficiente para já ter maturidade, para achar a parte de mecânica quântica desse livro não tão complicada quanto é, por exemplo, o livro de mecânica, que a gente já chega vendo ele, por exemplo, no primeiro, segundo período, que aí é muito mais pesado, proporcionalmente falando a sua maturidade no início do curso. Mas excluindo esse fato, se o livro é fácil ou se o livro é difícil, o que importa é que o livro do Moisés é um livro de física básica, ele é um livro de ciclo básico, e ele aborda a mecânica quântica não só em termos de função de onda, mas ele também aborda em termos de vetores de estado. Ou seja, ele é um livro, para mim, que exemplifica que sim, é possível passar uma noção de notação de Dirac, que é o tratamento mais elegante da mecânica quântica, e mais visual, que muito provavelmente você conhece, é um exemplo de que é possível tratar isso antes da metade do curso, começar a passar uma intuição. E uma coisa interessante é que tanto ele quanto o livro do Weisberg passam uma partezinha, uma introdução histórica, ali com radiação de corpo negro, modelos atômicos, toda a parte introdutória do caminho que foi feita a mecânica quântica até chegar na equação de Schrödinger, e enfim, esse livro daqui fica nisso, enquanto o livro do Weisberg ainda adentra em alguns assuntos a mais. É claro, eu acho que eu não preciso falar, o livro do Weisberg é muito mais grosso do que o livro do Moisés, então o livro do Moisés é muito mais sucinto, ou seja, ele vai ser mais denso do que o livro do Weisberg por conta disso. O livro do Weisberg é um livro que você vence ele pela paciência. Eu só acho ele um livro chato, mas se você vai lendo, ele fala tanta coisa que você vai indo e é mais natural. O livro do Moisés é um pouco mais denso, mas ele carrega muita informação legal, e na minha opinião ele é um ótimo primeiro contato com a notação de Dirich, para que fique mais natural essa notação mais abstrata da física, para que você entenda como é esse formalismo mais geral de mecânica quântica, e claro, vai facilitar enormemente os seus estudos. A próxima referência que eu vou dar é inclusive o livro que eu estou usando de referência para o meu curso de mecânica quântica, eu não tenho ele aqui, então eu vou deixar a imagenzinha aqui do livro, é o livro do Cohen de mecânica quântica. Eu tenho o volume 1 e tenho o volume 2, é esse livrozinho aqui que está aparecendo do lado. O livro do Cohen é completíssimo, ele é um livro que pode ser tanto usado na graduação, como foi o caso, eu usei na graduação, quanto na pós-graduação. O livro do Cohen é legal porque é o seguinte, são dois volumes muito grossos, só como é que funciona o livro do Cohen? Ele tem o capítulo, o contexto principal e depois os complementos, só que os complementos são muito maiores do que o capítulo principal. Então qual que é a ideia do livro? Se você ler o livro sem os complementos, só a parte principal do capítulo, você tem ali um curso de mecânica quântica da segunda metade da graduação em física. Se você quer utilizá-lo, ou num estudo mais aprofundado, seja em pós-graduação, ou em iniciação científica, alguma coisa do tipo, basta você adentrar nos complementos que te interessam. Então o livro do Cohen é um livro muito legal, passa por toda a emenda da parte de mecânica quântica não relativística, que é o caso aqui da que estamos falando, certa, equação tiróidega e tudo, em termos de notação de Dirac, e também abordando um pouquinho em termos de função de onda. E além disso, ele é um livro bem versátil. Ele pega ali um monte de intermediários entre assunto de graduação, assunto de pós-graduação, ou mais avançados. Ele é extremamente completo. Eu acho ele um livro excelente. Excelente. Tanto é que eu acabei escolhendo ele para poder fazer o curso. É um livro que eu gosto muito. No caso, o livro do Cohen não tem tradução. Ela é só em inglês. Uma outra referência também bem conhecida para a mecânica quântica, pode ajudar você nos seus estudos, é o livro do Griffiths. Eu não tenho ele aqui também. Esse livro daqui. Essa é a versão em inglês, mas ele também tem uma tradução para o português. O livro do Griffiths é um livro que eu coloco como um livro mais básico do que o livro do Cohen. Então o livro do Cohen é mais completo no quesito de formalismo da mecânica quântica. Ele é um pouquinho mais denso do que o livro do Griffiths. Mas o livro do Griffiths é mais pesado, por exemplo, do que o livro do Moisés e o livro do Eisberg. Então é um livro ótimo para servir de uma ponte dependendo do seu interesse na mecânica quântica. Se você está estudando o livro do Eisberg e o livro do Moisés na parte de quântica, e você acha que poderia adentrar um pouquinho mais, que está muito simplista, você gostaria de ver um pouquinho a mais, ao invés de você passar direto para o livro do Cohen, que pode ser um livro muito pesado, você pega o livro do Griffiths. Ele vai te dar ali um embasamento para você seguir no estudo. Agora, se você está pegando o livro do Cohen, já passou pela parte introdutória, você está pegando o livro do Cohen, mas está achando pesado, você pode pegar ali e deixar o livro do Griffiths de canto para poder te ajudar ali a compreender as coisas, que ele é um livro meio degrau abaixo do livro do Cohen. Bom, para poder encerrar então as minhas sugestões aqui de referência de mecânica quântica, vão dois livros agora, que são livros nível de mecânica quântica pós-graduação na física. Não significa que você só pode aprender na pós-graduação. Claro, tem muita gente que utiliza esses livros, por exemplo, numa iniciação científica um pouco mais aprofundada em quântica, no final da graduação, não tem nenhum problema, certo? Então, depois do livro do Cohen, se você quiser aprofundar um pouquinho mais no formalismo da quântica, duas sugestões que eu dou, a primeira delas é essa daqui, que eu não tenho, que é o livro do Ballentine. Eu particularmente gosto do livro do Ballentine, se você entendeu o livro do Cohen, belezinha, se você sabe a parte de mecânica quântica com a notação de Dirich, vai ter muita parte dele que vai ser repetição, mas ele faz uma construção de uma forma um pouquinho diferente. Uma grande vantagem do livro do Ballentine é que ele também introduz a mecânica quântica não em termos dos vetores de estado, ele introduz também a noção, a descrição da mecânica quântica em termos da matriz densidade. Da mesma forma que a gente representa o estado em termos de um quete, naquela linguagem de notação de Dirich, para um formalismo um pouquinho mais completo, que inclusive se dá muito bem com outras áreas da física, como por exemplo formação quântica e por aí vai, é mais natural você fazer a representação do estado em termos de um objeto, de um operador que é a matriz densidade. Aí o Ballentine também faz o tratamento em cima da matriz densidade, passa uma outra visão da mecânica quântica, agora com seu estado representado não por um vetor de estado, e sim por um operador. Ele introduz a origem de alguns operadores de grandezas físicas do ponto de vista mais geométrico da coisa, ele fala um pouquinho ali sobre teoria da medida, fala um pouquinho sobre interpretação dos estados, de uma maneira que não tem nenhum misticismo da mecânica quântica, e a coisa é totalmente, sem nenhuma extrapolação, como muita gente coloca em mecânica quântica, ele é um livro bem legal. Agora, a outra referência, também em nível de pós-graduação, é um livro, felizmente brasileiro, que é esse livro aqui, Mecânica Quântica do Pisa. Para mim ele é um livro excelente, ele é um livro muito bem escrito, um livro em português, um livro barato, os livros da editora da USP, da EDUSP, eles têm um ótimo custo-benefício, se você gosta do livro físico, e ele é um livro bem denso, saiba que, eu quero aprender mecânica quântica, você entra na Amazon, está ele com um preço bom, sabe que se você pegar ele, e não tiver realmente uma familiaridade, ele é um livro muito denso, não vai servir de muita coisa. Mas bom, basicamente essas referências, o vídeo acabou ficando bem maior do que eu esperava, mas eu espero que ele tenha sido um vídeo completo, e que tenha realmente servido para você, como um auxílio para poder aprender mecânica quântica. Aproveitando a deixa aqui, não deixe de acompanhar o meu curso de mecânica quântica, ele é um curso baseado no livro do Cohen, no caso baseado no volume 1, porque eu estou fazendo o curso de mecânica quântica 1, e está um curso bem completo, então se você gosta de mecânica quântica, não deixe de acompanhar. No mais, se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal, e não deixe de ativar o sininho, para não perder a notificação dos próximos vídeos. E claro, não deixe de comentar aqui suas impressões, gostou do vídeo, gostou das referências, achou algum livro ruim, você já conhece algum livro que você não gosta, use os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você, fico até aqui, e até o próximo vídeo.